Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal ApoioFocus e mais um vídeo no canal. Tô falando aqui um vídeo que eu tenho aqui, um material que eu tenho que postar, né, todo o tempo vídeos pra vocês. Vou tentar fazer uma gravação, sabe, deixar tudo agendado, vai só caindo pra não deixar o canal sem vídeo. Vou tentar fazer esse tipo de conteúdo, né, deixar o canal bem preparado pra ficar recaindo o vídeo todo dia. E esse vídeo é falando sobre a CIAP, o que vai acontecer agora, depois do dia 7, 30 e 29. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a zanetinha, tamo junto, bora lá pro vídeo. Falando das coisas que as crianças mandam pra mim, os coleguinhas. Tem muito, mas eu tive tempo só de fazer esse agora. Ó, passei na última fase, agora eu sou a posição, tô dentro, feliz, zero hora. Beleza. Isso aí é só uma felicitação da pessoa que tá feliz, muito bacana mesmo. Eu recebi muitas mensagens. Nossa, tanta mensagem que eu não tive conta de responder todas, mas eu vou responder todas, tá, galera? Nos comentários dos vídeos, eles também deram uma triplicada. Não tô dando conta, são mais mensagens do que eu tô acostumado. Geralmente um vídeo normal, dá 5, 6, 7, 8, 10 no máximo mensagem. Por exemplo, o vídeo dos concursos e tal, é 5, 10 no máximo. CIAP, dependendo do tema, dá 15, 16, 25. Se eu, se eu fico falando de excedente e falo a minha opinião, é, dá mais de 40. Então, é muita mensagem e não dá pra eu ficar respondendo, porque às vezes são mensagens de textão. O cara tem tempo, eu não, então fica difícil de acompanhar essas mensagens. É muita mensagem, não dá. Eu até gostaria, mas eu trabalho, enfim, não dá. Mas, eu vou fazer o react, né, das mensagens dos excedentes. Por quê? Porque eu quero gerar conteúdo. Esse mês eu não gerei tanto o AdSense. Eu fiquei com 95 dólares. Faltou 5 dólares pra eu receber esse mês. Quer dizer, vai acumular no mês seguinte. Aí, no mês seguinte, talvez eu consiga fazer 200 dólares. Então, vai dar uma boa grana. Só que eu, eu gosto de receber todo mês. Por causa de 5 dólares, eu não vou receber o valor. Ainda mais que o dólar tá abaixo dos 4 e pouco, pra gente, né, tá abaixo de 5, né. Tá 4,59 na última, no último AdSense que eu recebi desse mês. No mês passado, eles cotaram o dólar a 4,69. Esse mês, se eu ganhasse esse mês, eu ia tá ganhando o dólar a 4,29. Sei lá, ia tá caindo o dólar. Então, todos os youtubers estão perdendo milhões. Então, assim, eu tenho que fazer mais vídeos, trabalhar mais. E eu vou fazer o concurso da PC de Roraima. Passagem, vou gastar 2,500 pra ir e pra voltar. Então, enfim. Por isso que eu gosto de fazer vídeo polêmico agora, que eu entendi outra forma de ter vídeos. É fazer vídeos polêmicos. Que não é polêmico, na verdade. Eu só falo o que eu acho. Por exemplo, PM. A PM, o governador tá falando. Inclusive, eu vou até fazer recorte sobre isso. Ele tá falando que já fez tudo. O que que tá acontecendo? Como não tem a cláusula de barreira, né. Só 50% mesmo. Que tem mais de uma galera lá. Mais 7 mil pessoas, eu acho. Eles querem entrar. Pode entrar? Pode. Mas vai acontecer? Não sei. Isso é política. Então, a única coisa que eu tô falando é isso. Não dá pra eu saber. Como muitos falaram. Te informa, não sei o que. Não dá pra me informar. Por quê? Porque eu não tenho como ficar correndo atrás disso. Apenas eu faço uma análise do que os grupos dão. Os Instagrams da galera. E faço uma análise. Uma análise que qualquer pessoa pode fazer. Pega o edital. O edital é a regra do concurso. Não tem como fugir disso. O cara disse. São 100 vagas. Eu vou chamar mais 100 de excedente. Por que são 100 vagas? Por exemplo, agora. Saiu o edital da PC de Roraima. Quantas vagas são pra delegado? 35. Quantos delegados vão tomar posse? 35. Aí eu vou forçar o governo a chamar o dobro disso? É complicado. No meu tempo, se são 10 vagas, chama 10 vagas. Enfim, mas se numa organização das pessoas que estão lá, falar com o governo e tudo, pedir pra chamar mais, pode ser que aconteça? Pode. Mas é discricionário da administração pública. O que eu bato na tecla, é que com as redes sociais, tomou uma proporção de que o governo é obrigado a chamar todo mundo. Esse tipo de coisa que eu falo, e eu vou falar sempre, porque ele não é obrigado a chamar mesmo. A obrigação dele já cumpriu. Ele chamou todo mundo. Agora esse resto é uma questão política. E questão política, meu amigo, vai depender da onda, do momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou dar um exemplo pra embasar meu raciocínio. Pessoal de 2017 só foram chamados porque aconteceu uma cagada universal. E o governador chamou todo mundo pra dizer que ele tava... Então, se não acontecer algo extraordinário, ele não chama. Mas pode ser que chame? Pode, pode, pode ser que chame. Então eu trabalho só nisso, mas as pessoas não entendem. E eu falo mesmo pra poder gerar conteúdo, que já já eu faço os primeiros vídeos. Começar a fazer os reacts, os comentários, que gera conteúdo para mim, que eu preciso, cara. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Só porque eu tô falando do pessoal da PM, desse jeito, que eu não tô ferindo a honra de ninguém. Tô dando a minha opinião. Os meus vídeos estavam com uma cotação de 3 mil visualizações dia. Duplicaram. Tá em 7. Então, tá muito legal. Vou continuar. Oi, Paulo. Estamos aí com o resultado preliminar ainda do PAF. Mas sabe me dizer se tem alguma lista de classificatória com a posição atual dos candidatos? Não. Não tem lista classificatória atuais dos candidatos, tá? Só vai ter quando finalizar pra convocação pro curso de formação, que é dia 28. E aí vamos saber se lá vai dizer o quê? Se todos que fizeram e não estão no cadastro vão ser eliminados, ou se vão ser aproveitados a partir de uma ratificação do edital. Não sei. Se for assim, show de bola. Ou seja, todo mundo aqui tá fazendo, pode ser usado, ser chamado. E aí, no caso, eu não precisaria ter saído, né? Poderia até ficar até o final, mas até agora os caras não decidiram nada. Feita por esses cursos mesmo, sem ser da banca e tal. Ah, tem o nosso amigo Elielson, tá? O ranking dos concursos. Entre lá que ele deve ter postado alguma coisa agora pós-PAF. Olha aqui, galera. Boa noite, Paulo. Já tá vendo o seu resultado? Belê. Todo mundo mandou várias mensagens desse tipo pra mim. Será que só agora as 18 sai o resultado? Ah, o pessoal tava preocupado. Mas fica muito em cima. Esse não é o dia pra fazer a matrícula? Ah, tá. Porque pra quem não tem dinheiro, eu estou nas vagas, mas eu tenho esposa e filho, não ganho muito. Sou apenas contratado, não tenho dinheiro. Direitos de rescisão e seguro-desemprego. Você tem a lista dos últimos... Ah, do Enxovol. Tá. Isso aqui são várias perguntas que eu já falei. Eu vou aproveitar e falar. Quando é que vai ser a matrícula? Cara, dia 28 até o dia 5. Esse é o prazo. 28, dia 5. Vocês vão ter que resolver a vida de vocês nesse período. Durante o curso, vocês vão ganhar alguma coisa? Sim, o salário mínimo. Quando? Não se sabe. Então, já vou colocando logo. Gente, vocês que estão lisos, desempregados, desamparados. Façam grupos, pelo amor de Deus. Façam grupos, porque juntos vocês são mais fortes. Meu sobrinho está fazendo PM. Tem aluno lá que não estava recebendo. E na PM eles ganham dois mil e pouco, tá? Como aluno. O meu sobrinho recebeu semana passada. Então, a gente estava bancando. Eu estava dando uma ajuda para ele e tal. Comprando algumas coisas. Passando no meu cartão muita coisa. Porque só uma farda é mil reais. Cara, vocês têm que estar juntos. Por quê? Vai ter endegreen que vai passar fome. E vocês têm que ajudar. Então, parem de ficar separados. Fiquem separados, se juntem. Façam grupos. Grupo da formação. Grupo dos lisos. Grupo de quem não tem ajuda. As pessoas ficam muito presas, sabe? Não querem se ajudar. Quem não fala não aparece, tá? Então, façam isso para evitar problemas depois. Beleza. Ah, pode ser. Vai gastar com enxoval. Se não tem dinheiro, faz logo uma vaquinha aí. Sabe? Se mobiliza com os parentes. Tem que se mexer, cara. Não pode ficar parando. Por isso que lá na PM, os caras... Detonam os caras que são paradão, moleque. Toma, toma. Aprende, vagabundo. Aprende. Se esperta. Acorda para a vida, entendeu? Porque se não, se ficar esperando lá com o cara de... É... Com o cara de cachorrupidão, aí não dá. Vai ficar lascado. Morreu aqui. Acabou, 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 acabou. É... Enfim, enfim. Deixa... Deixa eu botar esse áudio aqui. Qual era a dúvida desse nosso colega aqui? Mas, no caso, é... Não vai ser presencial, não? Essa matrícula, será? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que é presencial, né, galera? Matrícula presencial. Vocês vão ter que vir aqui. Trazer os documentos, trazer tudo. Boa pergunta dele. Se vocês sabem aí, o advogado moderno sabe muito. Inclusive, domingo, vamos fazer uma live com ele. Então, se você está com dúvida, vai lá e pergunta, que o advogado moderno sabe muito mais do que eu. O outro áudio do colega. Calma, calma. Só que esse de 2022, o pessoal da Seaba que fizeram ou foi alguma pessoa que organizou? Ah, tá. E está falando do enxoval que eu mostrei da outra vez. Não. Tem uma lista que o nosso amigo, aliás, colocou e colocou o link, mas não está funcionando. Aí, eu não sei te explicar. Não sei se tem que ver no site que funcione. E o outro que pegaram 2017, que foi aquela lista que vocês viram no meu vídeo de um enxoval. Cadê? Enxoval. Aqui, ó. Foi nesse vídeo aqui que eu peguei aqui de 2017. Foi esse aqui, ó. É do próprio edital, né? Tá aí, camisa branca, calça, enfim. Foi esse material que eu peguei. Tá bom, galerinha? Então, é isso. Peguei algumas coisinhas que eu fiz agora. Só pra bater um vídeo aqui no canal. Mas eu vou organizar outras coisas, que tem outras coisas já prontas, mas não dá pra fazer agora. Tá bom? Mas eu vou fazer sem dúvida. Eu não vou deixar o canal sem vídeo, porque eu tenho até o dia 7 com vocês. E depois do dia 28, aí, acabou. Acabou. Não tem mais vídeo da SEAP. Vocês vão estar lá. Uma coisa ou outra, eu vou tentar organizar, mas fazer um compiladão, né? Excedente, movimento, essas coisas. Eu misturo tudo. Então, é isso. Meu nome é Paulo. O canal é Foco. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a sinetinha. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.